O casal mostra na parede a altura que a água da última enchente atingiu. Maria Eunice e Evaldo moram em Três Vendas há mais de 30 anos. Quando chega o período de cheia dos rios, os aposentados ficam preocupados. Todo ano a gente fica apreensivo, porque sabemos que se a chuva vier com mais um pouco de intensidade, vai entrar mesmo para dentro da nossa localidade. Já teve enchente que a água demorou mais de 30 dias para escoar na localidade. A família já perdeu as contas dos prejuízos de todos os móveis e eletrodomésticos que perdeu. O jeito foi construir o segundo andar para se abrigar em período de cheia do rio Muriaé. Uns às vezes fazem podendo fazer, outros fazem sem poder fazer. E sempre acontece de a água começar a entrar e não dar tempo de levar alguma coisa e se perde. Vital é um dos moradores mais antigos. Passou por todas as enchentes que atingiram Três Vendas. As chuvas nos últimos dias foram suficientes para alagar as ruas e causar transtornos para os mais de 4 mil habitantes. O comerciante pede que o poder público tenha mais atenção à localidade. A água não acumulava aqui porque tinha um valão ali e a água saía tudo para lá. Mas foram lá e fizeram a construção, taparam tudo e a água não tem saída. Eu fui lá de umas coisas de uns 15 a 20 dias e eu fui lá falar com o prefeito de Campos. Mas cheguei lá e só consegui falar com a secretária. E fui muito bem atendido. Eu queria conversar com ele. Com vários pontos de alagamento, os moradores precisam passar pelas vias com cuidado. Se não bastasse as ruas alagadas, o abastecimento de água também fica prejudicado. Tem vezes que fica 3, 5 dias sem água. E a gente faz contato com a água dos Paraíba, mas mesmo assim esse retorno demora muito. Então esse é um grande problema que a gente enfrenta, que é a falta de água. A Secretaria de Defesa Civil, com apoio do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e da Coagro, instalou 4 réguas de nível no Rio Muriaé, na usina Sapucaia. A escolha do local foi estratégica, uma vez que fica próximo a pontos suscetíveis a desastres, como é o caso da localidade de Três Vendas. E por ser o ponto de aferição mais próximo da Foz do Muriaé com o Rio Paraíba do Sul. Nós já sofremos um pouco para agirmos naquela área por conta da existência de algumas tubulações que eram utilizadas anteriormente como canais que eram utilizados para irrigação de lavouros e que foi necessário o tamponamento, uma vez que contribuíam muito para que Três Vendas sofresse toda a ação da elevação do nível do Rio Muriaé. Além da cheia do Rio Muriaé, outra preocupação é com a BR-356. Parte da pista encobre formigueiros. Durante uma enchente, a água pode infiltrar pelos caminhos criados pelas formigas, o que representa risco de rompimento da rodovia. Nós temos que tomar todas as medidas preventivas. Nós temos ali um problema sério, que é a questão do que esses formigueiros possam representar diante da elevação do Rio Muriaé. Nós temos o NUPDEC trabalhando lá, conscientizando a população. Nós estamos reativando esse trabalho para que a população seja também mais um a corroborar conosco no momento de qualquer risco iminente para aquele local. Então, vamos lá.